Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe qual a diferença entre Talent e Skill? Essas duas palavras estão ligadas à capacidade e à habilidade de fazer alguma coisa. Talent significa talento, é uma coisa mais inata, natural. As pessoas nascem com talento. Talento é uma coisa mais individual e uma coisa muito mais difícil de ser explicada. She has a talent for music. Ela tem um talento para a música. Quer dizer que ela nasceu com uma facilidade de aprender música. Já Skill significa habilidade e muitos chamam de perícia. É a habilidade que você tem para fazer alguma coisa, mas você não nasce com ela. Você trabalha duro, se esforça e melhora essas habilidades. Skill normalmente aponta para uma habilidade específica de fazer alguma coisa. E é mais fácil de identificar do que Talent. As habilidades dele qualificam ele para o emprego, para o trabalho. Ele não nasceu com essas habilidades. Ele foi adquirindo essas habilidades ao longo da carreira e hoje ele tem as habilidades necessárias. Então Talent é natural, você nasce com ele. Já Skill é uma coisa que você desenvolve através do esforço. Essa foi a dica rápida de hoje.